Eu vou contar, eu vou contar o que o alemão tava fazendo, mentira, eu vou contar, nós vamos buscar o GoPro, não tem prova? Não tem prova? Ele te liga pro Breno depois. Ah tá, grande prova né? Outro que quer me fuder. Nós somos na casa do Breno, o Breno mora do lado da Indianópolis, o alemão fez que fez, tive que ficar parado 15 minutos. Tem um cu velho, vai se fuder. Alemão, fala a verdade, alemão. Pro Breno cê falou 10, agora que é 15. Eu tava conversando com os caras na esquina, uma puta de uma gostosa, com...